Fala galera, aqui é o Ariel né, é o vídeo que eu fiz esse vídeo porque eu não tava mais postando vídeo né Eu tinha postado um vídeo do Bumblebee né, da animação que eu fiz E vocês me falam, não, ninguém fala né, mas eu acho que vocês estão preocupados O porquê que eu não faço mais Transformers né, eu já fiz o Transformers Reborn né Que o Transformers está de volta, eu já fiz o trailer do Transformers E eu fiz o primeiro episódio de Transformers E eu acho que vocês estão querendo a parte 2 né Então, sim, eu vou estar fazendo a parte 2 tá, do Transformers Então, é, não preciso ficar preocupado que eu vou fazer mais Então, é isso, se vocês ficam preocupados aí que eu não vou fazer mais vídeo Tá o recado aí, tchau Falou